Pela primeira vez na vida, Aladim Bolívia tem a oportunidade de assistir um jogo do seu time de coração no estádio. Mas algumas coisas deram errado no meio do caminho. E agora eles vão ter que correr contra o tempo pra conseguir assistir um jogo do Red Bull Bragantino. Será que eles vão conseguir chegar ao estádio a tempo? Assista até o final. Hoje tem jogo do Red Bull Bragantino. Mandar mensagem pro Bolivão porque ele pode perder, né, cara? Vou já deixar a televisão ligada, né, cara? Fala, Bolivão, bom dia. Hoje tem jogo do Red Bull Bragantino, hein? Vamos alcançar o Botafogo. Não esquece de trazer a pipoca e nem o Guaraná, hein, pra nós chegar aqui em casa, beleza? Já tô preparando todas as coisas aqui, hein? A gente tá chamando o Leopas de Red Bull Bragantino. Mal sabe ele que eu tenho uma surpresa. Aladim, vamos! Cara, só espero que eu não tenha ninguém aqui, é de trazer a pipoca e a Coca-Cola. Trouxe a pipoca e a Coca-Cola aqui. Trouxe algo melhor que a pipoca e a Coca-Cola. Então entra aí, cara. Vamos lá, vamos assistir o jogo. Não, 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 não. A gente tem que se preparar, cara. Vamos estar no sofá, fazer uma pipoquinha, Guaraná, troca a gente. A gente pode ir lá com os ingressos. Mentira. Vai nós ir lá na visão. É mentira. Verdade, pô. Verdade? Olha aqui, ó. O ingresso vai lá na visão. Sério, né? Não, bora. Tô aqui, tô aqui. Não, bolinho, já vamos pra agência. Vai, vai, vai. Eu preciso trocar, eu preciso trocar. Tem que trocar, vamos assim mesmo, cara. Vamos logo. Entra aí. Bora, bora. Entra aí. Bora, mano. Ô, bolinho, mas você vai atrás, cara. Tem que ir na frente, cara. Eu vou, vou, que eu for, cara. Eu já vou sair da garalha. Deixa eu abrir o portão aqui, cara. Ah, não é possível. Chegou. Ô, peraí, peraí. Ó, 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 ó. Vai lá. Vai lá, gente. Oi. Dá partida de novo aí. Eita, dando zebra. Ô, bolinho, liga pro mecânico aí, cara. Liga pro mecânico. Vixe, não tá dando certo lá, gente. Pô, eu não acredito, cara. Agora tem ingresso, cara. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Você tá colocando o nome errado, cara. Ô, bolinho, vamos mais, cara. Ó, peraí. Ô, bolinho, ó, não vai achar ninguém a trabalhar, não. Cara, pelo amor de Deus, e agora? Como é que não vai fazer? Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai bater, cara. Vai bater o portão. Ó, o cara tá com a família uma hora dessas. Não tô nem aí, cara. Ó, a gente tem um ingresso, dois ingressos. Tem que ir pequena. Vai atrás do número de Uber ou táxi aí. Eu já tô lá em casa. Vou trocado, pôr o manto e já não tô pronto pro jogo, beleza? Beleza, então. Eu vou tá mandando mensagem aqui agora. Acho um Uber nessa cidade. Como é que vai fazer? Olha, todos dizem disponíveis, cara. Todos, olha aqui. Vai, ó. Nós chegamos na rodoviária, mas parece que não tá tendo nem táxi. Não tem táxi, não tem ônibus. Não tem domingo, é deserto. Não tem ninguém, cara. Não tem um táxi. Olha aqui, ó. Ô, galera, os pontos de táxi, tudo sem táxi hoje. Domingão, ó. E se a gente demorar muito, a gente não consegue assistir o jogo, cara. Senão não dá tempo pra chegar até Bragança. É que, ó, tá fechado, Nadinha. Nem adianta, nem adianta. Aqui, Nadinha, olha de ônibus. Vamos ver se tem ônibus pra Bragança. Domingos e feriados, ó. O que é? Cajuru. Eixi, Ribeirão Preto, não. E agora, bolinho? Não tem, cara, ó. Divina Holândia, Monte Santo. Cara, tá no deserto mesmo. Deixa eu pensar. O que é? Quando tem o carro, nós não tem o ingresso. Quando tem o ingresso, não tem o carro. Ai, o que nós vamos fazer, ônibus? Ah, não vai dar tempo mais, não, ó. Já tá de tarde. Deixa eu ver, deixa eu ver. Volta quanto hora pro jogo, cara? Aqui, ó. Pega a bicicleta, Duca, pega a minha. Tá bom, porque é muito longe, bolinho. Ela não vai chegar. Eu solto aí rachar, cara. 45 anos. É o meu também, cara. Nunca vi um jogador profissional jogar no campo. É massa bruta? É massa bruta, pô. 1, 2, 3, ela direita. Vai, massa bruta. Massa bruta. Massa bruta! Olha ali que ele tá vindo. É o produtor, cara. Para ele, para ele, bolinho. Para ele, para ele. Para ele. Costa aqui, costa aqui, produtor. Costa. Ô, produtor, por favor, encosta aqui. Sai da rua, encosta. Eu tô esperando o ônibus. Eu quero ir pra Bragança pra um jogo com massa bruta, cara. Do Red Bull, brigantino. Ah, você torce pro Red Bull, hein? Eu torço. Nós torcemos, nós. Eu quero ir lá, cara. Eu já falei pra lá. Lógico, né? Você quer ir, mas não tem táxi. Eu vou lá em casa pra pegar minha bike e vai. Nem sou o pedalando. Ah, vocês vão pro jogo? Aham. Red Bull, brigantino e Fluminense? Isso. Isso aí você vai dar tarde. Cara, vamos buscar o título. Vamos buscar o título, eu tenho certeza. Ah, mas você vai? O quê? Você vai? Você vai? Eu vou, eu tô com o novo negócio. Olha lá, abre essa porta aqui. Ô, 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 ô. Não, vela aí, ô. Abre a porta que ela também vai, cara. É, como assim, cara? Abre a porta aí. Isso aqui é, que você não precisa pra nós te levar. Ó, gente, tá vendo isso aqui, cara? Isso é mesmo? Aqui. Isso aqui, cara, porra. Ah, eu lavo o seu carro. Eu lavo, eu lavo, eu. E eu não tenho tempo, cara. Não tem? Dificuldades, cara, pra lavar o carro. Deixa ele na minha mão, cara. Tá vendo o tanque aqui, ó. Vazio, cara. Eu enche. Enche e lave. Não tem. Cara, pedagem também, cara. Pedagem não tô nem aí. Eu pago, pago. Eu, Aladinho pago. Você fica com a gasolina em pedagem, Aladinho lava o meu carro por um mês. Tá, vamos embora. Fechado. Vamos embora. Fechado. Vamos embora. Abre a porta. Tudo pelo Red Bull Bregantino. Tudo pelo Red Bull. Massa bruta. Massa bruta. Entra aí. Vamos lá. Bora. Aí, galera, chegamos no estacionamento aqui agora, tá? Estamos muito próximos do estádio do Red Bull Bregantino. Ô, você pagou o estacionamento pra nós, viu? O estacionamento, a gasolina e a lavagem do carro. E o café da tarde. Você vai comprar uma camisa pro Novo Neymar? 50 camisas pro Red Bull Bregantino. Oi, também. Não, meu louco. Eu quero uma, sabe? Mais uma você vai comprar? Uma eu vou comprar. Ah, sim. Só que não pode ser pra você. Aí sim. Ó, encontramos o primeiro torcedor do Red Bull aqui, certo? E eu quero saber qual que é o palpite de Red Bull e Fluminense. 2x0 pro Bregantino. Quem vai fazer os gols? 2x0 hoje. 2x0 hoje. 2x0 hoje. 2x0? Eu tô aqui com o Carlos, e ó, qual que é o placar de Bregantino e Fluminense? 3x0. Gol de? Vitinho. Luiz. Luiz. Um gol do Vitinho e um do Alá Patrício. Ginei. Ginei. 2x0 Bregantino. Lucas Evangelista e Vitinho. Ah, eu. Hoje 2x0 Bregantino. Gol de quem? O do Sacha. Vitinho. Eu acho que vai ser 2x0 Bregantino. Gol do Léo Ortiz e do Elinho. 1x0. Gol de quem? Do Elinho, né? Elinho. Sama, quanto Sacha vai ficar o jogo hoje? 2x1, Braga. Quem vai fazer os gols? 2x0 do Sacha e 1 do Cano. Já no Águia. Galera, hoje Braga 2x0. Encostar de vez no bota e a taça é nossa. Hoje 2x1 aí, Braga. Mas quem faz os gols? Xaba. Ah, vou de Léo Ortiz. Ó, vou revelar uma coisa pra vocês que eu nunca revelei. Novo Neymar, primeira vez ele também no Instagram. Ele tá feliz, Novo Neymar? Ó, quantos gols do Sacha hoje? 1 e 1 do Capixaba. Galera, estamos chegando aqui na loja da Red Bull Bregantino. Loja oficial. Tem muita coisa aqui. Você vai ter que cumprir a tua promessa com o Novo Neymar, viu? Vai ter que comprar uma camisa pra ele. Você gostou dessa amarelinha aqui, Flip Toys? Tem mochila, tem camiseta. Bolê, essa pretinha aí tá bonita, hein? Você já decidiu? Essa tá top, hein, Novo Neymar? Aladinho, o Novo Neymar já decidiu. Essa M aqui. Vai pagar mesmo? Uou, é M, né? Isso, é M. Essa aí. Camisa da seleção brasileira do Léo, Léo Ortiz. Autografada por ele. Agora é hora de pagar. Olha lá, a gente tá pagando pro Novo Neymar ali, ó. Tá chegando a hora de entrar no estádio, hein? Tá, é o seu. Ó, olha agora, galera, como é que ficou. Aquela camisa que quem deu pra ele foi eu, viu? Eu comprei. Chegamos, entramos no estádio agora. Aqui a turma toda já. E Aladinho, olha lá que emoção, ó. Os caras num aquecimento. Olha aí. Do outro lado, da equipe do Fluminense. Desse lado aqui, o Red Bull Bragantino. E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho da torcida do Red Bull Bragantino. O que é? Quantos que vai ser hoje pro Red Bull Bragantino? Vai ser acho que 3x1. 2x1? 3x2. 3x2? Vamos ver, vamos torcer. Bolivão, você que é semi-profissional, cara, nesse momento aí, qual que é o sentimento que passa na cabeça do jogador, cara, pré-jogo? De toda a trilha do campo lotado. Tá anunciando os jogadores. Tá o Bolivinho aqui. Tá os fãs aí. Red Bull Bragantino? Red Bull! Da equipe do Red Bull Bragantino. E é recebido sob palmas. Isso aqui é massa bruta, hein? Regressa! Galera, que eu vou dizer pênalti! É pênalti! É pênalti! É pênalti! É gol! É gol! É gol! É gol! 1x0, hein? 1x0! Olha, galera, acabou o primeiro tempo. 1x0 pro Red Bull Bragantino. A gente, primeiro tempo, 1x0 Red Bull Bragantino. Qual que é o sentimento agora comendo um churros com manto sagrado e Red Bull Bragantino e não, Neymar? Cara, eu falei, né? Eu acho que ia fazer um 1x0, 2x2, tá? Vamos permanecer. E com esse resultado, cara, a gente dispara aí na segunda colocação, né? E vai buscar o top 1. Sim, com certeza. Aplaudindo, ó, isso aí, ó, essa é a força da amassabrota, galera. O que você achou do primeiro tempo aí, 1x0? Primeiro tempo, o top, os caras amassou o Fluminense, não fez nada. Nada, nada, nada. Ó, e agora você quer o quê? Pedir uma camisa aí? O que você quer fazer agora? Vamos ver o que Deus prepara. O que é que tá aquecendo ele? O Gustavinho veio aquecer já? Vamos ver, vamos ver. Foi pro vestiário, vamos ver se ele vai subir. Vai tomar um banho aí, né? Ó, vai ficar 1x0 ou vai ficar ampliado esse negócio aí? 3x0. 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 O Red Bull Bragantino que tem mantido o domínio da partida e a torcida tá feliz, tá cantando, tá vibrando. Chegamos em casa, 1x0, já tô com as camisas aqui, vai ficar de recordação. É o seguinte, a gente vai voltar, se Deus quiser, gostamos muito da recepção que todos vocês tiveram com a gente, com toda a torcida amassabruta. A gente fica muito feliz com o desempenho da equipe e desejamos muito sucesso ao Red Bull e todos os atletas e toda a comissão e toda a instituição Red Bull Bragantino. Vamos voltar pra continuar dando sorte pro Red Bull Bragantino.